Música 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 Eu olhei uma amanha de Seher e agradeço para minha vida E que convilde-me aiar a minha Stocka Você vai humilde-me a começar a minha Stocka E que convinde-me aiar a minha Stocka Fábio Eu vou Música 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 Mãe, entendi, teixando, não é? Não há nem gostei de que eu aprendi Vai adicionar a mais de meia E vamos ver a lei Vam me amar e virar Vem se reto Mas que vou me dar a mais de milho E eu, 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 você que é o meu amor Oh Amém.